Fia pra frente, agora é a hora de aula, tá? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, bem conhece meus amores, beleza pra vocês? Sim! Gente, eu resolvi parar um pouquinho pra vocês, um pouquinho agora, uma aula bem dada agora, porque eu prefiro uma regra, né? Uma regra. Meu nome é Bento Robson, vocês me conhecem já, vocês já me viram? Na... Vários vídeos aí falando, né? Na foto, né? Falando nos vídeos, ou na foto do Otis Robson. Agora, cumprimento de silêncio agora. Não quero ouvir uma conversa, viu? Gente, Gente, o ditado agora, que eu vou dar a impressão pra vocês, que eu quero de atenção agora, pra vocês agora, pra vocês lerem um pontinho pra mim, né? Tá explicando aqui pra vocês, aqui, sobre o aniversário do Otis, tá? Que tá chegando. Eu tenho a dita pra vocês, amanhã é o aniversário do Otis. Ouviu? Sim. Amanhã é o aniversário do Otis Robson. Portanto, vou fazer uma coisa pra vocês. Vocês vão ficar com o canal do Matheus Espinheiro. Sim? Sim. Então, dia 6 de setembro, 7, dia 6 de setembro, Otis Robson vai dar uma fortuna pra viagem dele. Eu vou empiajar também. Vou deixar vocês, eu e meu filho, vou deixar vocês. Portanto, prefiro de silêncio absoluto. Tá bom? Sim. Enquanto eu vou falando, me dá um pouquinho de silêncio. Pra reduzir. E pra gente ficar fortuna ainda. Será um minutinho, assim, de contemporaneia, né? Tivesse um pouquinho mais gerado, vocês podem ter reduzido, né? Então, o aniversariante começa mais distante ainda. Você tiver bem nas fortunas, né? Ou pode ter um aniversário bom. E... Agradar muitos outros pra convidar os aniversários do diante. E de muita sorte. Com a conta do outro, que vocês tão antigos a escolher. O aniversariante pega aquele princípio. Toda trilha vive em abundância. Mas não pra sobreviver. O Otis Robson criou o seu apartamento genial. Ele comprou o carro dele Peugeot. Em mil... Em mil... É... Em mil novecentos e noventa e um. E já comprou o carro dele Peugeot. Já deu pra sair de dirigir. Já dirige. E ele sabe muito pra quem ia dirigir. E tem antitranspo. Né? Faz maravilhas, então. Como sempre ele fez. Então... O momento das gatas é isso. Que vocês... Também vão passar pra mesma fase. Aniversariante. Quem faz aniversário de setembro aqui? Ramone... Não. Ramone não. Rafael Lima... Vitor... Vitor... E DJ. Rafael Lima... Vitor e DJ. Faz aniversário, né? Faz aniversário. Então tá. Portanto... Os clássicos vão ser atentados. Eu sou diretor da escola. Ouviu? Qualquer bagunça aqui... Eu retiro o ponto. Se tiver bagunça aqui... Eu não vou induzir. Mas vou colaboração de vocês. Tá bom? O mesmo desempenho que eu sou diretor da escola. Go Flux. Eu dou regra. Qualquer adição... Me procure que eu estou atento. Viu? Qualquer adição. Se for adição de alguém... Pode me procurar. Se alguém tiver castigo... Tá apanhando os outros... Prações Unidas. Se fizeram uma transferir. Você me chama o nome desses alunos pra mim. Tá bom? Que eu compreendo a régua. O Otis Robson é o padrinho de vocês. E eu sou... O diretor da classe média. De vocês e o Go Flux. Tá bom? Qualquer coisa eu estou aqui. Me procure se me precisar. Viu? Sim. Tá bom. Amanhã tem jogo de terror com o Otis Robson. Amanhã. Jogo de terror. Então... Bem comemorativo. Respeite. Não há mudança. Viu? Sempre respeitar os outros. Para de limite. Não seja completo. Tá? Ou sim. Pode revelar. Né? Tipo de... Aderação interna. Dos aniversos aliantes. É isso. Então tá? Tá ok? Sim. Então... Vocês ficam bem educados ainda. Respeitar. Colaboração. Não interromper. Tá bom? Porque eu vou passar recolhendo esse bilhete aqui para vocês. Um livrinho. Ele é muito bom. O dia em que o verão se deu. O dia em que o verão se deu. Conhece esse livro? Sim. Eu vou passar recolhendo de qualquer um aqui. O silêncio. Passa o silêncio lá para o outro lado. Passa. Vai passando o livro aí. Eu vou dar um para aqui também. Vocês aqui. Passam para passando. Isso aqui vai passar para um. Isso. Muito bem, gente. Passam aí no mundo. E vocês vão nos reunir agora. Em alta ausência do Otis Robson. Que trabalha com vocês. Tá bom? Sim. Então... Comemorativo. Respeite. E obedeça. Nenhuma reclamação de professor. Tá? Que... O rei madrinha agora. Ele tirou o Flog agora que ele está doente. O rei madrinha. Ele saiu o azul cheiro e o mate. E vocês estão aqui sozinhos. Qualquer coisa me pergunte. Estou aqui com vocês. Tá? Sim. Então... Não deixe a dúvida escapar. Vocês vão para o interesse de vocês. Tá bom? Pode abrir água aqui. Então... É o interesse agora é saber, né? Que a Promotiva esteja mais ao lado dos outros. Né? Que tivesse muito azetado, né? Então vocês são da escolinha GoFlox. Permita o respeito. Viu? Divido aí. Esse livro aí, gente. Cada um tem o seu. Vai ficar com ele. Mesmo sente. Se algum erro, me pergunte que eu estou atento. Tá? Sim. Então... Algum erro para existir, você entrega o livro à Editora Ática. Porque ela é melhor. Ela é melhor das editoras. Você não tem como escolher. As editoras fazem o melhor simples vídeo. Você tem como elaborar. E ver mais importância. Ela serve para alguém... É... Reunir. Educar muitos. Importantes. E reduzir. Eu vou mostrar um quadro para vocês. Vamos pegar lá o quadro. E silêncio, tá? Por favor. Vou abrir a colchina aqui para vocês. E vocês revejam. Vai abrir. Você consegue abrir? Sim. Pelo menos, vocês estão bem desrespeitosos. Vocês acabaram com uma transfaria. Mas obediência e comportação. Viu? Sim. Comigo agora vocês vão ter um novo lar. Essa aqui é uma paisagem. De Minas Gerais. Pode ver. Ela é completinha. Ela é um terrisidor. Porque essa é uma paisagem realista. E trabalhamos com o Juan. Em que o Otis Robson agora esteve em comando disso. Atrapalhar paisagem. Nigro. Ou se lhe for também motivo de... Criar personalidade dos quadros energéticos. Criar personalidades dos quadros energéticos. Personalidades assim. Todos eles ocorrem. Todos eles. E ficam compostos. E vem um vídeo. Eu te amo. E você teve algum errado. Ele te personalou. Tá? Mostra lá. O quadro. Se chama. Né? Esse quadro aqui. Celeiro na estrada. E é um tipo de celeiro. Onde vai... É... Ferrovias, né? Das estradas, né? Ou se tem outras perigosas também. Então tá. Esse quadro apresentando. Todo aquilo lá. Que você gerou. Gerou menos. Todo mundo tem as satisfações. E não tem mais funções. O quadro se deu. Uma elogia. E... Oterando a pintura. Que se trata do quadro. E o quadro ficou. Emocionante. Tipo. O depositor do quadro. Foi ele aqui. O Juan. Né? Não tá. O Juan. Mas vocês. Esteve. Reacionando. Todos eles. Qualquer coisa. Estou aqui. Ouviu? Qualquer coisa. Estou aqui. Bom dia pra vocês. Bom domingo. Descanse muito. Falou. Falou pra vocês. Descanse. Tchau. 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 Tchau.